O cadastramento escolar assegura a vaga da criança na rede pública de ensino. A assessora pedagógica da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga falou sobre a abertura do cadastro para quem deseja entrar na rede pública de ensino estadual no ano de 2020. Os responsáveis pelas crianças que completam seis anos até 31 de março de 2020 devem entrar no site da Secretaria para fazer as inscrições que começa nesta segunda-feira e vai até dia 12 de julho. A rede estadual está iniciando o seu cadastro escolar e aí a gente quer pedir aos pais, aos responsáveis pelos estudantes que completam seis anos até 31 de março de 2020 que acessem o site da Secretaria que é www.educacão.mg.gov.br para que possam fazer a inscrição dos seus filhos, o cadastro dos seus filhos através desse site. A gente gostaria de lembrar que é muito importante esse cadastro porque é ele que garante vaga para o estudante na rede pública. Então toda criança, todo estudante que quer integrar na rede pública ele deve fazer esse cadastro. E aí a partir de hoje até o dia 12, o site está aberto para que os pais possam fazer essa inscrição. Simone ressaltou a importância de informar o endereço correto no momento do cadastramento. Segundo a assessora, os casos de denúncia de endereçamento falso serão encaminhados ao Ministério Público para providências. Gostaria de lembrar também da importância de se colocar um endereço que seja real, que seja verdadeiro, para que a gente possa trabalhar com essa realidade e garantir para os estudantes acessem uma escola pública de qualidade mais próxima de sua casa. Então a gente pede aos pais que ao fazerem o cadastro coloquem o endereço de maneira correta lembrando da importância do CEP para a gente poder fazer o zoneamento porque as crianças são colocadas a partir desse zoneamento na escola mais próxima. E é importante que a gente entenda que quando o pai ou o responsável deixa de fazer esse cadastro a criança vai ser colocada na escola onde houver vaga. De maneira nenhuma esse estudante ficará sem a garantia de sua vaga nas escolas. Mas aí ele não tem como escolher a escola mais próxima da casa dele. Então a partir de hoje a gente convida os pais para acessarem. Pais que não têm acesso à internet possam ir lá e fazer a sua inscrição, fazer o seu cadastro. A gente quer lembrar da importância de colocar o endereço verdadeiro porque as escolas estão orientadas a partir dessa reunião de hoje caso haja qualquer tipo de denúncia em relação a endereço supostamente falso os pais serão orientados a procurar o Ministério Público e fazer uma denúncia para que a gente possa garantir que cada um tem o seu direito mesmo garantido de acesso mais próximo à escola de sua residência. O cadastramento é feito exclusivamente pela internet. De acordo com a assessora pedagógica existe a possibilidade de ser feito um posto de atendimento no antigo PSIL para as famílias que não possuem acesso à internet. Tivemos a reunião de manhã aí nós pedimos também apoio à Secretaria Municipal de Educação que vai nos dar a resposta hoje à tarde sobre a possibilidade de a gente fazer um posto de atendimento no PSIL onde os pais que não têm acesso à internet possam ir lá e fazer a sua inscrição, fazer o seu cadastro.